O Ministério da Agricultura espera retomar as exportações de carne bovina à China e a outros três países ainda neste mês. A rápida retomada é esperada após a confirmação de que o caso de mal da vaca louca, que foi registrado no Pará, é atípico. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o Antônio Jorge Camardelli. Antônio, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. Bem, vamos começar a nossa entrevista explicando como é que chegam esses casos de vaca louca para a indústria que trabalha com proteína animal. Como é que se sentiu na prática, inclusive, se tem esse impacto da suspensão imediata da exportação? Isso, imagino eu, atrapalha toda a cadeia produtiva e também de exportação. É, na verdade, sempre que tu tem uma notícia dessa magnitude, tu tem um abalo direto em relação à dúvida do consumidor. Mas a gente pode tranquilizar, né? O caso da típica não tem risco para humano nem para animais, é uma geração espontânea, né? E acontece com animais mais velhos. Em relação ao mercado, a gente luta com regras obrigatórias, né? Como a BSE é uma doença de notificação obrigatória para a ONSA, que é a antiga OIE, o Escritório Internacional de Episodia, no momento que o Brasil notifica, abre-se o processo e esse processo só é fechado posterior ao resultado do laboratório do Canadá ou da Inglaterra. No caso, foi na quinta-feira à noite. Portanto, a classificação como a típica, ela nos devolve a condição de risco 1 para a BSE, portanto, nós já estamos propícios, em cima da nota técnica, a nos manifestar e colocar todos os nossos importadores, são mais de 150 países, a par dessa notícia, que é o fechamento do processo por quem gera esse controle que é a antiga OIE, né? Antônio, eu só quero entender uma coisa melhor. Você explicou que o caso atípico, ele surge como se fosse quase que de forma espontânea, não teve transmissão de um animal para outro, é isso? Exatamente, é uma geração espontânea, ao contrário da clássica, que ela se manifesta por ingestão de restos de animais, digamos assim, apareceu na década de 80 e 90 na Inglaterra. No Brasil, a gente só não diz que é impossível porque não existe risco de epidemiologia, mas as nossas características, a proibição de ingestão de restos de animais no cotidiano dos nossos estabelecimentos, ela praticamente inibe a condição de a gente ter um caso clássico. E não é de hoje, o Brasil já tem essa proibição desde 1996, por parte do Ministério da Agricultura. Vamos trazer aqui para a nossa entrevista a Basília Rodrigues, que está direto de Brasília conosco. Basília, a entrevista adeceu. Oi, obrigada. Antônio, eu queria saber se os países já entraram em contato com o Brasil para retornar à compra dessa carne. A gente foca muito na China, porque é o nosso principal comprador, só que outros países, Jordânia, Irã, também acabaram suspendendo a compra da proteína da carne bovina por conta desse clima de dúvida, esse cenário em torno do mal da vaca louca. O senhor já tem informação sobre o que aconteceu? Destravaram os mercados? Na verdade, Basília, primeiro, bom dia. Na verdade, são seis os mercados que notificaram. Bahrein, a China, que faz parte de um protocolo que, digamos, o Brasil se obriga, em cima do achado, a fazer um autodeliste. Nós temos o Irã, a Jordânia, a Rússia e a Tailândia. A Rússia tem uma particularidade, ela já segue esse tipo de processo, ela só delistou o estado do Pará, como ela fez anteriormente, no último caso, ela delistou Mato Grosso e Minas Gerais. Como eu disse anteriormente, Basília, com o resultado na quinta noite do laboratório, tipificando o achado como atípico, esse processo, esse resultado, essa decisão, nos possibilita abrir e encerrar definitivamente o processo técnico, digamos assim. Então, a partir de agora, a gente espera a reversão praticamente a curto prazo de todos esses países. Em relação à China, que tu colocasse muito bem, é fundamental para nós, o Brasil hoje exporta em números redondos o equivalente a 500 mil animais por mês. Então, é extremamente significativo. A gente crê que o Ministério teve uma capacidade de resolução praticamente imediata, faz parte do protocolo a suspensão das exportações até que se explique todo o processo. A expectativa que a gente tem é que, na presença do presidente Lula, a gente tenha a parte técnica sedimentada e isso passa parte do entendimento político, que é a expectativa que se tem de reverter até o final do mês. Tem uma estimativa do quanto o Brasil perdeu ou deixou de ganhar com essa suspensão em seis países? Na verdade, é difícil de mensurar porque, em relação às cargas, a gente tem condição... Nós temos que observar a data de corte. Tem países que determinam que a data de corte é a partir do resultado, outros que é a partir da notificação. Então, a nossa capacidade de administrar o estoque e gerenciar todo esse processo nos permite também que todas as produções anteriores, elas consigam ir para os seus destinos. Em relação a produções futuras, a gente também tem que mensurar, mas a capacidade, a capilaridade dos frigoríficos faz com que contratos de outros países são derivados para outras indústrias e, com isso, a gente não perca essa engenharia comercial. Nós conversamos com o Antônio Jorge Camardelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Muito obrigado pela sua entrevista. Grande abraço e um bom domingo para todos. Obrigado.